Olá, caros amigos e amigas, seguidoras do programa Passa a Rola, o programa de desporto que aborda a temática da semana, nomeadamente a nível do futebol, da Rádio Transforma. Uma vez mais aproveito para apelar que vocês podem subscrever o canal gratuitamente e seguir-nos nas redes sociais. A semana começou com a Liga dos Campeões. O Sporting teve uma deslocação muito difícil à Holanda, enfrentado um PSV que a imagem do Sporting ia só com vitórias no campeonato, teve um jogo difícil, mas acabou por ter um resultado positivo. António Moreno, como é que viste o jogo? O Sporting mereceu o empate, ser feliz mesmo a acabar ou o resultado é lusongeiro para o Sporting? É, é, acaba por ser lusongeiro para o Sporting porque aquilo poderia ter correndo muito mal. O Sporting dá uma impressão que, acho eu, que o Roberto Moreno está a pôr as fichas todas na Liga. No campeonato. No campeonato. Fará bem, fará mal. O que eu acho é que o que dá prestígio e deve-se motivar os jogadores é nestes jogos, não é? Até porque se quiser mesmo valorizar alguns jogadores que lá têm, que podem valorizar muito mais. eram estes jogos que eu devia fazer, mesmo para a projeção internacional do Sporting. O Sporting ainda não é nada. Sim, no nível de projeção, nos últimos anos tem sido muito fraco. Em termos internacionais, ainda não tem muita visibilidade. E ele podia lhe dar. O Sporting está a crescer, agora o Varandas tem feito uma série de coisas que está a ganhar pelo mão, mas cá para dentro não é preciso muito. Cá para dentro qualquer braga faz barilharedes. Mas o resultado acaba por ser satisfatório para as ambições do Sporting. Eu acho que o Sporting... Passar à fase seguinte. Eu acho que o Sporting... Sim, mas eu acho que o Sporting poderia ter feito mais. O Sporting, que eu vi jogar no campeonato, já há alguns jogos, tinha, aliás eu falei nisso aqui, tinha a obrigação de ganhar este PSV. Tinha, tinha a obrigação de fazer uma abordagem diferente. Não sei, pronto, será falha minha. Mas tinha tanta esperança ali naquilo. E foi um jogo frustrante, o jogo todo, o jogo todo de sofrimento e tal. Pronto, lá apareceu aquele boleto. Também teve o handicap nas voltas. Dá-me a impressão que não selecionaram bem o modelo de volta. As voltas eram uma desculpa. Dos outros ninguém caiu. Dos outros ninguém caiu. E há jogadores do Sporting. E há jogadores do Sporting. Há jogadores do Sporting. Que também nunca caíram. Sei lá, não sei. Não há explicação para isso. O Benfica também já anda lá a escorregar ali. Naquele estádio. Exato. O engraçado é isso. Que era uma equipa, que era outra. Estava a ver o jogo. Que era uma equipa, que era outra que ir na meia-mesparrela. Não sei se é algum problema do relevado. Não se solta amanhã dos jogadores. O Amorim também disse que as voltas deviam ter sido escolhidas de outra maneira. Mas o Benfica também teve este problema. Mas o Benfica foi por causa das meias. Que eram umas meias de fibra. E se colocavam nas botas. Até o Beloso perdeu as botas. Até falhou o penalti. Mas o Benfica caiu. Todos eles ficaram para as descalças. E isso implica grande coisa. Aliás, implica tanto porque o Sporting, além de não ter merecido, não merecia ganhar o jogo. Porque não quer jogar mais. O PSV. O Sporting podia ter ganho naquela bola que o Daniel Bragança vai isolado para a baliza. Vai isolado para a baliza e escorre. Mas é uma oportunidade. O Sporting normalmente tem 10, 20 oportunidades por jogo. E o PSV não é bicho nenhum. Há equipes que já foram bastante difíceis para o Sporting. E o Sporting, para terminar, não quero criticar o Romero Mourinho. Mas acho que podia ter feito mais. Podia ter encarado este jogo de forma diferente. No fundo toda a gente concordou que o resultado foi melhor que a exibição. Exatamente. Mas o resultado foi bom. Agora, está bem. A derrota era pior. A seguir houve um Benfica-Atleto de Madrid. E foi a grande surpresa, digamos, até da jornada europeia. Não pela vitória do Benfica, mas pela robustez da vitória. Foi uma vitória estrondosa de 4-0 o Atleto de Madrid. Estava ainda em vinho invicto, sem derrotas. E baqueou-o estrondosamente na luz. Fernando Jorge, isso foi mais mérito do Benfica ou foi um Atleto de Madrid irreconhecível? Antes de mais, olá a todos e olá aos nossos ouvintes que nos vão acompanhar. Não. Não. Foi um mérito inquestionável do Benfica. Aliás, foi um grande mérito do treinador Bruno Laje, que é, neste momento, o seguro de vida do Rui Costa. Isto é que é factual. E tanto é mérito do Bruno Laje, porque o Bruno Laje, não sei se vocês sabem, mas foi notícia do jornal, todos os jornais, fez dois treinos com a equipa B e pôs a equipa B a jogar religiosamente igual como o Atlético de Madrid. Isto é muito importante. O Benfica, com o Roger Smith, nunca teria feito uma exibição destas. Uma exibição. Estamos a falar só em termos de golos nem de resultados. Estamos a falar de exibição. O Atlético de Madrid foi completamente maniatado pelo Benfica, completamente. O Benfica jogou um grande nível, trocou bem a bola. Os jogadores sabem o que fazem dentro do campo. A equipa está mais ou menos estabilizada. E depois o Bruno Laje, quando sentiu que a equipa estava um pouco cansada, alguns jogadores ainda lançou outros que também têm lugar. Portanto, todos se sentem neste momento titulares do Benfica. Não são titulares indiscutíveis, mas todos se sentem titulares. Aliás, até os próprios jogadores do Benfica dizem isso nas entrevistas que fazem e nos meios sociais que comunicam. Portanto, foi um jogo do Benfica à moda antiga. Antigamente o Benfica fazia estas grandes exibições e também há algumas goleadas pelo meio. Também às vezes perdia, nem toda a gente ganha. O Benfica é uma agradável surpresa em termos deste campeonato da verdade. Isto é o campeonato da verdade, portanto. Porque aqui é preciso não esquecer que são dois penáltis que se fossem... Isto até. Aqui no campeonato português eram sonegados. Eu até ia falar. Estavam ao lado. No fundo, queres falar da frase da semana. E nós já vamos falar nisso mais à frente, na liga da farsa. E, portanto, aqui foram marcados dois penáltis nítidos, que ninguém teve dúvidas nenhumas. O Arte teve uma dúvida no segundo penáltimo, mas o Arte fez uma estranha intervenção. E o Benfica não foi pelos penáltis, foi pelo jogo em si. Até podia ter dado mais. O Atlético de Madrid passou um bocadinho ao lado de um resultado histórico e humilhante até para o próprio Atlético de Madrid. Atendendo que é uma equipa que gastou 200 milhões mais uma vez. E é uma equipa que, para mim, tem um treinador completamente ultrapassado e que não sabe tirar o rendimento das bodetas que tem lá e dos bons jogadores que tem lá. O Atlético de Madrid tem uma grande equipa. Sem dúvida. E começava logo a derrocada, logo aos 6 minutos, com o Oblak, que faz uma grande defesa. Não é por acaso. Para mim é um dos melhores guarda-redes do mundo. Porque senão o Atlético começava logo aí a marcar, logo de início. Portanto, sem espinhas, um resultado bastante bom para o Benfica. E uma coisa que alguns comentadores e jogadores, tipo Maniche, e Meiras, e Sofia, e não sei o que mais, que não percebem nada do futebol, não é? E ela não jogou a bola, mas eles jogaram a bola, a dizer que o Benfica não fazia nada na Champions League. Talvez se estivessem enganados com o Roger Smith. Não está lá o Roger Smith, está lá o Benelage, que é um bom treinador, e vê-se que é um treinador que sabe e questiona os jogadores e passa aos jogadores como é que a equipa adversária vai jogar. Coisa que o Benfica não fazia. Tinha lá um indivíduo que era engenheiro mecânico e tinha o óbvio de ser treinador de futebol. Vamos ver para onde é que ele vai. Aliás, cara, não vai para lado nenhum porque com a indemnização do Benfica vai pagar, como é substancial, não precisa trabalhar mais. Não precisa trabalhar mais. Portanto, esta é que é a grande verdade dos factos. E a grande verdade dos factos é que, em termos classificativos, o Benfica está nos oito primeiros, está em segundo lugar, atrás do Borussia Dortmund porque marcou mais golos, e tem seis pontos que é fundamental quando, pelas contas da UEFA, cerca de oito, nove pontos, dá para passar, ou pelo menos, ao play-off. Acredito que o Benfica agora vai ter em casa um jogo à altura para ganhar também, e se ganhar esse jogo, pode fazer os nove pontos e, portanto, estar à vontade. Entretanto, continuaram a saga europeia dos clubes portugueses. Em seguida, havia a Liga Europa. O Porto defrontava um monstro do futebol mundial, o Manchester United, embora que venha atravessando uma certa crise já de há alguns anos. O jogo foi feito várias fases, portanto, o Manchester United entrou de roupa e marcou dois golos. O Porto não desistiu, fez a remontada e, mesmo no final do jogo, deixou-se empatar. Frustrante para o Porto, António Moreno, este resultado? Não sei, foi frustrante da forma como ocorreu o jogo, não é? Mas, não sei, contra o Manchester, mesmo que digam que está muito mal, é sempre um bom resultado. Foi pena, foi da maneira que foi. Porque o Porto, aqueles dois golos... O Porto, se não sofre aqueles dois golos... Já afirmei isto aqui. O Vitor Bruno tem montado a equipe de uma maneira que o Porto acaba sempre crescendo. Tem ali uma fase de jogo, quando o adversário parece que entra em marasmo ou está conformado. Vê-se nos jogos todos com o Sporting, aquela reviravolta, vê-se nos jogos quase todos tem feito. Há ali um pico que o Porto parece que renasce-se. E foi o que aconteceu agora. O Porto, há ali uma altura que postei o jogo na mão. É incrível como é que se deixa chegar um gajo daquela altura. Ainda por cima, o Porto, na área... Isso é uma cultura muito antiga. O Porto, na área, é sempre a dona e senhora. Mesmo com os jogadores nobres, mesmo com estes bascos e tal, é sempre. Continua a manter a mesma matriz. Como é que sofre um golo daqueles? Daí talvez a frustração. Vem de lá um... Vem de lá um... Vem de lá um parvalho daqueles lá de trás e vem fazer um empate. É o Matulão, o Matulão. É o Matulão, mas o Porto também tem. Aquele Samu também é grande. Não se entendeu. Foi uma coisa... Foi um baldeágua fria, uma vez que foi mesmo no último lance do jogo. O Porto não merecia. Muito menos o Vitor Bruno, que precisa, mais que nunca, esse é que precisa mesmo de se afirmar agora que tem... Tem para aí 20%, parece o Benfica, parece... Tem para aí 20% de associados. Poder estar felizes de vida... Não, mas que estão realmente... Sente-se uma corrente... Se houver ali um espirro lá dentro, o estádio assumia. Sente-se que ainda há umas resistências contra a escolha do Vitor Bruno, substituindo o José de Conceição. É política interna. Daí o Porto precisa ter bons resultados. E há muito, na sombra, há muita gente a trabalhar para que... Malo Vila Roa, sim. E é uma pena. Entretanto, também havia o Braga, que foi à Grécia, defrontar um velho conhecido do futebol português, o Olympiacos, e o Braga foi atropelado na Grécia, muitos erros, um mau jogo e uma derrota contundente. Merecida, o Olympiacos mereceu ganhar desta forma? Sim, o Braga mostrou, ainda ontem para o campeonato, já vamos falar mais à frente, como o Porto mostrou que é uma equipa que foi ao Olympiacos cheia de medo. Porque o Braga ontem, na segunda parte, dominou completamente o Porto. E até podia ter virado o resultado. Sim, pelo menos empatado. Agora, o Braga não pode entrar com uma equipa superior ao Olympiacos, na minha opinião. é superior ao Olympiacos, muito superior, e não pode entrar com os melhores jogadores no banco para depois ver o que acaba de fazer. O Carvalhal, que eu até acho que não é um mau treinador, mas é um bocadinho cagarola, tem medo de determinados jogos. E nesta liga, na verdade, destas ligas, quer a Champions League, quer a Europa League, é para jogar para ganhar, atendendo que é um campeonato. Este ano não há dois jogos ao sacar o Carvalhal. Em dois jogos é possível o Braga ir lá, jogar um pouquinho na retranca, a cabeça sofre, se perde por um e zero e depois no segundo jogo. Esqueçam os treinadores aqui. Os treinadores aqui, isto é um recado para todos, ou para alguns, esqueçam um jogo num campeonato antigo. Agora não é assim. Agora vale três pontos contra equipas que não vão enfrentar mais. A não ser noutra fase. Só jogam uma vez com aquela equipa. Então temos que jogar para ganhar. Desinibidos. O Braga não entra desinibido, levou três secos. O Braga, ontem no Dragão, já vamos falar, leva três secos de entrada ontem também, porque entrou inibido. Toda a gente viu isso. O Porto é quê? Por falta de eficácia. Falhou, falhou. Na frente falhou, porque aquelas bolas entravam todas. Era 3 a 0, ao fim de 10 minutos ou 12 minutos o Porto também era 3 a 0. E depois é outro jogo, porque depois vai se emendar. Deixem-me dizer, o Braga tem que recuperar em termos pontuais, o Porto tem que recuperar em termos pontuais também, porque tem dois jogos. E tem um ponto. E eu disse aqui, queria fazer uma relação entre a equipa que jogou o dinamarquês ou o Boro, tem quatro pontos e o Porto tem um em dois jogos. Portanto, já é muito importante que eu disse que ia acompanhar isto, a ver se tinha razão ou não quem é que ia fazer mais pontos. E estamos a ver uma equipa de outro campeonato periférico como o nosso, e a comparar com o Porto, que tem uma equipa melhor do que eles. Mas os jogadores não chegam para tudo, não é? Entretanto, o Guimarães jogou na Conferência League e digamos que se vingou da eliminação do ano passado, uma vez tinha sido eliminado por esta equipa da Eslovénia, e venceu claramente o jogo por 3 a 1. António Moreno, um apontamento breve sobre isto. Acho que foi uma vitória inequívoca do Guimarães. Sim, não há muito a dizer. O Guimarães, eu só estou surpreendido, é com o desempenho do Guimarães em alguns jogos aqui. Porque, de facto... E o Guimarães ontem também. O Guimarães, com aquele plantel, são todos valentes, jogam bem à bola. Ontem, aquele... depois falham muito. Ontem, aquele Caio César, o que é? Epa! Falhou muito os gols. Baliza aberta, graças. E falhou. E falhou muita coisa. E se paga de cara. Sim, mas se foram 3, podia ter sido 6. Mas com a equipa eslovena foi uma vitória tranquila. Ou eles são muito fraquinhos, não há muito mais a dizer. Claro. E eu acredito que o Guimarães vai fazer um bom trabalho. O futebol não parou. E logo na sexta-feira o Sporting recebeu o Casapia e confirmou o seu favoritismo, vencendo por margem relativamente escassa, mas confortável, uma vez que dominou o jogo. Fernando Jorge, o Sporting demonstrou uma vez mais que está em pante na Liga. Oito jogos, oito vitórias. Não. Não e porquê? Não gostaste. Porque eu acho que não houve jogo. Eu escrevi aqui para me lembrar. Pois é difícil lembrar estas coisas. Eu vou fazer uma síntese do que foi o jogo. Para já não foi jogo nenhum. E, portanto, qual é o comentário ao jogo? Mas houve jogo, é o que eu pergunto. Para mim, não. Este jogo fez-me vir à memória um filme de covoiada cujo título era E todos morreram calçados. Resumindo o filme, foi uma emboscada dos índios ao exército na altura, comandado pelo Air Offline, que toda a gente conhece, em que usavam a velha tática do círculo, não é? Portanto, como não tinham as carroças, tinham os cavalos, punham os cavalos todos em círculo e punham-se atrás os cavalos e os índios vinham com as flechas a tentar matá-los todos. Foram todos massacrados. Ora, isto é uma analogia ao que aconteceu ao jogo do Sporting. O que é que nós vimos? Um treinador que consegue inubar, ou mais uma tática nova, em termos táticos, que joga com seis atrás, quatro à frente e um na frente também a defender, a defender cá atrás. Ora, o Sporting foi tirar o algo, até de tentar entrar lá dentro, não é? E conseguiu fazer um e o segundo golo, que é mais um penalti daqueles que, duvidou-se, duvidou-se. Tem-se visto alguns mais flagrantes, que não nasciam de mercados. Não é, por acaso, a frase desta semana. Portanto, o Sporting ganha com todo o mérito. Eu, se fosse presidente do Casa Pia, muito sinceramente chegava ao fim do jogo, chamava este treinador João Pereira e dizia-lhe que o senhor está despedido, porque com estes jogadores tem que fazer muito mais. Não estou preocupado que chegue aqui e leve quatro ou cinco pelo Sporting, que nulo lá, porque o Sporting está em baixo de forma. Nitidamente está em baixo de forma, porque nota-se isso até no avançado no Guiocas. Está em baixo. Está em baixo de forma o Guiocas. Vocês viram que Guiocas fez. Ou o PSB, nada fez. E com o Casa Pia, nada fez também. Mas pronto, o Casa Pia jogou todos ali atrás. É muito mais difícil. Mas não é o mesmo Guiocas que está. E o Sporting está cansado em termos de centrais, porque tem três centrais dos cinco que têm, não é? Lesionados. E o Casa Pia tem bons jogadores. Tem lá quatro ou cinco jogadores que podem fazer parte do plantel dos três grandes. De caras. Só que jogam na retranca. Jogam um jogo que é o que eu digo. Não existiu jogo nenhum. Portanto, o Sporting ganha meio-vitariamente. É o oitavo jogo com mérito do Sporting. Mas o Sporting está a jogar pouco. Nestes dois jogos mostrou pouco. Mesmo contra uma equipa que jogou só ali a defender. O Amorim sabe muito bem disto. Não é por acaso. A sagacidade dele. E não é por acaso que ele faça aquelas alterações e mete alguns mais novos, não é? Para tentar pôr um bocado. Mesmo com o Sporting. Com o espaço todo que teve. Qualquer um de nós jogava. Até eu lá jogava. Porque eu podia vir a correr da área do Sporting até a área do Casapi e depois aí podia perder a bola. Porque eles estão todos aí acampados. É por isso que eu digo que de jogo não existiu jogo nenhum. Portanto, não posso fazer um comentário atendendo que para mim não existiu jogo. Para mim existiu uma equipa que mereceu ganhar. Se calhar a falta de comparaência até nem era tão gravosa. Lávam 5-0. E nem aparecia um hielo ao lado. E perdiam na mesma. Do que vim fazer esta triste figura. E agora pergunto eu. Onde é que está esse Caro Proença? É umas atrás aliás. Eu sei onde é que ele está. E posso-vos dar uma informação genuína. O Caro Proença e o antigo árbitro. O Soares Dias. Estão a trabalhar. E alguém está a trabalhar com eles. Nomeadamente o Antério Henriquez para colocar um na Federação Portuguesa de Futebol. que não era candidato. Mas agora já é. Porque as equipas estão a pedir todas para ele e para lá. Claro que são 40 mil por mês. E o Soares Dias para Presidente da Liga. Posso-vos informar que eles estão a trabalhar nesse sentido. E como estão a trabalhar nesse sentido. E vão ser. Do ego deles. E da carteira deles. Estão-se horrifando para o futebol. Não é? Bem, agora a centralização dos direitos esportivos vai ser uma barracada. Não é? Porque não vai dar aquele valor que ele pensa. Não é? E portanto isto vai ser uma barracada. Eu quero ver agora o maior clube português. nomeadamente o Benfica. O que é que vai fazer o seu Presidente relativamente a isto? Porque está calado. Mais uma vez. Na Chopana. Aquilo que aconteceu. E mais uma vez não se ouve o Presidente a pronunciar-se. Se está bem. Se concorda com o adiamento. Se não concorda. Se concorda com a hora. Se não concorda. Não se sabe nada. Passa-se tudo pacificamente. E está-se à espera. E não é por acaso que ele disse que o Bruno Lages neste momento é o seguro de vida do Sr. Rui Costa. Isto é que é verdade dos factos. Porque se houver aqui derrotas da parte do Bruno Lages, o Castelo cai de um dia para o outro. Entretanto, também tivemos o Porto-Braga, que nós consideramos o jogo da jornada. O Braga vinha da tal derrota penalizante na Grécia. O Porto também estava auto-traumatizado por sofrer um empate mesmo no final do jogo, apesar de ser o Manchester United. O Porto ganhou o jogo. André Moreno, foi justa a vitória do Porto ou a segunda parte do Braga merecia mais qualquer coisa? As duas coisas. Foi muito justa a vitória do Porto. Mas do Braga, por aquela revitância... Em os primeiros 20 minutos o Porto podia realmente ter resolvido o jogo. Tem três ou quatro oportunidades, aquelas flagrantes. A bola não entra por milímetros. Nem foi o guarda-reste que a defendeu. Elas é que saíram ao lado do posto. Aquele revitância do Braga também merecia ser premiado, de facto. Mas não há muito a dizer já sobre um clube ou sobre o outro. Ali, na questão do jogo de ontem, se alientar só... Como é que quer dizer? Aqueles se repararam, a revolta vem dos mais novos. O Carvalhal não atina muito com o Carvalhal, não sei porquê. Mas ele, em algumas coisas, consegue fazer bom trabalho. E ali foi buscar... Não sei se é a limitação, porque não há lá mais Morrates, nem... Não sei se é a limitação de dinheiro. Dinheiro também não será, porque o Braga tem feito muita massa, até de muitos jogadores. O Braga trocou muito de equipa, não é? Sim, é toda nova, não tem outras soluções. Mas o que é que te pareceu este Porto, que na parte final do jogo, nomeadamente na última quarta hora, passou, portanto, se preocupou fundamentalmente em defender o resultado. O próprio treinador disse, não é? Não sei, cansaço. Porto... Porto, tu achas que foi por cansaço? Ou, eventualmente, o fantasma de ter sofrido aquele golo com o Manchester United? Não, não, não. Cansaço, cansaço. O resultado estava muito... Muito à pele. Ali um descer, ali um encostar, para mim aquilo foi mesmo cansaço. O Porto tem dado muito. Porto tem dado muito. Por mesmo? Sim, sim. Mas para isso, há um fiscal da equipe, ele fechou a equipe. E este reflete-se. E vamos medi-los agora a todos. É partido hoje, desta semana, que vieram as chuvas. Agora é que vai ser a sério daqui até ao Rio de Janeiro. É que se vai ver quem é que tem plantéis. E o Porto, de facto, era aquilo que nós temos falado aqui. O Porto tem um plantel curto, muito curto, para os jogos que vai ter que fazer. Tem um plantel muito curto. E pode-se começar a notar, porque há muita intensidade e não dá para tudo. E foram três. O Porto teve agora três jogos altamente exigentes. Achas que realmente o Porto, se o ganhar, o Braga acaba por dignificar-se na segunda parte. E o desgaste começa a ser evidente, quer no suporte, quer no Porto. Sim, sim. Claramente. Por via dos jogos também europeus. Entretanto, vamos passar ao Benfica que foi adiado e, como tal, tem direito à frase depois da semana também, em que os penaltis do Benfica na Liga da Verdade, que é a UEFA, são marcados. Na Liga da Farsa são seregados. Fernando Jorge, tu és o autor da frase. O que é que queres dizer com isto? E já agora um pequeno apontamento sobre o adiamento do jogo por via do neboeiro intenso que se fazia na Choupana, porque na Madeira possivelmente não havia aquele neboeiro, mas na Choupana já é tradicional aquele clima, não é? Sim. Ameadamente àquela hora. Exatamente. Portanto, já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, é a 17ª vez que os jogos são adiados. Portanto, isto já devia ter feito uma intervenção, quer da Liga, quer da Futebol, e resolvido o assunto. Ou iam para o outro lado ou marcavam a outra hora, não é? Mas como o Sport TV e o Mendes é que mandam nisto, nesta Liga da Farsa, que está uma Liga da Farsa. E porquê que eu fui buscar essa frase? Precisamente por os dois penaltis que são marcados na Liga da Verdade a favor do Benfica. Que aqui em Portugal já foram-se negados quatro mais flagrantes do que estes dois que são marcados. Que são penaltis. Portanto, e nós tivemos aqui várias ocasiões. Tivemos um penalti do Sporting, que para mim não é, é forçado. O Guiocas quer passar por meio dos dois, é forçado. Certo que ele o toca, mas não é o suficiente. E depois ligeiros empurrõezinhos às camisolas e tudo, são marcados penaltis. Mas o Benfica já cá teve isso, até mais. Até teve alguém que meteu a mão à bola dentro da área e nem sequer penalti foi. E portanto, são-se negados porque isto é um campeonato da Farsa. Quero o Porto, quero o Sporting, levam o dobro dos penaltis já e praticamente a jogar contra dez. Quase jogos todos. Não quer dizer que algumas expulsões não sejam obrigatórias que tenham que acontecer. Nomeadamente, ontem vi um jogo em Guimarães também, com o Boa Vista. E aos seis minutos o Boa Vista passa a jogar. O Guimarães passa a jogar quando é. Porque a entrada de Vila Nova, por trás, é uma entrada maldosa para partir a perna. Ou um jogador da Boa Vista. E não aconteceu nada. Nem sequer o amarelo levou. Portanto, há aqui árbitros. Saíram agora uns até lhe fazem homenagem. O pior árbitro que eu vi passar por aí. Fizeram uma homenagem agora em Famalicão. Ou no Moreirense, Famalicão, ou por assim de género. Foi um árbitro que só tem altura. Há onde há aí outro também chamado Pinheiro, que também é outra nulidade. E, portanto, estes árbitros estão a sair a passar para a reforma. E estão a entrar indivíduos novos. Estão a entrar no mesmo esquema. Na arbitragem. Estão a entrar exatamente no mesmo esquema. Ainda nas mesmas fífias. Ainda nas mesmas coisas. Aquilo não conseguem dizer. Eu acho que os árbitros deviam abrir. Conforme os jogadores falam, os árbitros também deviam falar. E conforme os treinadores falam, os árbitros também deviam falar. Ser questionados ao fim. Por que é que o senhor não marcou? Não. E depois é assim. Aqui na Liga da Verdade, ou seja, na Liga da UEFA, o BAR intervém e o árbitro vai atrás do BAR. Porque o BAR tem mais razão de melhor do que o próprio árbitro, como nós todos, se fôssemos árbitros. Aqui não. Aqui o BAR diz sim e o árbitro aqui diz uuuuuh, siga. E, portanto, temos visto isto em vários jogos. Nem sequer lá vão. E eles é que sabem, eles é que são os autoritários, porque acham uma vergonha. Ou acham que lhe vão chamar incompetentes por não terem visto o lance. E há vários lances que eles têm que ser bem analisados. Eu assisto a isso aqui na Boa Vista, em quase todos os jogos, que o BAR chama e eles nem sequer vão lá. E quando vão lá, vêm com a ideia deles errada. Porque quando toda a gente sabe, nós na UEFA, aliás, vocês veem nos jogos como eu, quando o árbitro é chamado, a intervenção do BAR, para o jogo, quase de certeza que o que um indivíduo do BAR disse é o que eles vão marcar. Topa-se logo. Topa-se logo. Aqui não. Aqui não há dúvidas. Numoram 10 minutos, 5 minutos, às vezes um quarto de hora, já assistia a isso, porque eles estão duvidosos e não querem aceitar. Porque, no fundo, o ARTEC manda, não é? Pode-se ir lá. Sim. A decisão final é do árbitro. A decisão final é do árbitro. Pode-se chegar lá e dizer, ó pá, eu não vejo isso. Assim, dessa maneira, pá. Não está-se aqui a fazer nada, não é? Um árbitro que passou a lugar à reforma, chamado Soares Dias, era o zero e o zero nisto. Cheguei a ver um jogo no Bessa que ele foi lá quatro vezes. Não aceitou nenhuma decisão das quatro vezes que o BAR o pediu para ele ir lá. Ele veio. Foi lá e das quatro vezes negou os penaltis e as expulsões aos jogadores. Portanto, isto é uma liga da farsa. O Benfica deve fazer alguma coisa. Nomeadamente no adiamento, agora falando do adiamento do jogo, toda a gente sabia. Aliás, eu estava em casa, já estava a contar que ia haver o Porto, ia haver de qualquer maneira, mas não ia haver jogo do Benfica, porque àquela hora quase da certeza que vinham no Boeiro, porque aquele campo é muito emprestado ao mar. E, portanto, àquela hora, levanta, passado meia hora, se demorassem meia hora, já tinham, podiam ter realizado o jogo. Passaram quatro horas e já estão. Ora, porque é que não esperaram mais? Porque é que as leis da UEFA e da FIFA dizem para esperar, e mesmo aqui podem esperar até aos 90 minutos, porque é que não esperaram mais? Mas quem é que manda? É o Presidente do Benfica e o Presidente Nacional. Não sou eu, de parte a parte, nenhum deles a comentar o assunto. Estão calados até agora, não sei o que é que se passou. Não é só o árbitro. Aqueles delegados é que têm, ou o jogo é que têm, o Benfica foi para lá. E não é só isso. E agora as pessoas que se deslocaram, nomeadamente os adeptos do Benfica, do continente, que pagaram o seu bilhete. Foram da UEFA e não sei o que mais de tudo. Ah pá, vão para um espetáculo deste? Que brincadeira é esta? Portanto, andámos aqui a brincar a uma liga, que eu chamo de liga da farsa, que toda a gente sabe que é uma liga da farsa, porque não tem indivíduos competentes à frente, tem indivíduos corruptos, pá. Não é por acaso que o computador ainda volta a ser preparado disto. O computador ainda não apareceu hoje do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E este de Proença é outro comparado tão bem, até pelas suas próprias palavras, porque aqui há uns meses atrás dizia, não senhor, eu vou levar a liga até ao fim, tenho um problema da centralização dos direitos, é aquilo que eu afirmo e não sei o que mais de tudo. Agora já anda a dizer que os clubes já estão a pedir. Pai ali para lá, os clubes. Fiz uma reunião com os clubes. Mas eu tenho aqui fotografias que posso mostrar verídicas, factos, em que ele se encontrou no hotel em Lisboa com o Sr. Antero Henrique. O Sr. Antero Henrique agora faz parte do Campeonato Português, é a pergunta que eu faço. Está cá? Já esteve no Porto, agora não está. Se calhar nunca saiu de cá. Não é? Não, saiu, saiu, mas veio cá para tratar do assunto, agora vamos buscar um indivíduo que está lá nas Arábias e vem para aqui tratar do Campeonato Português. É que vem dizer as diretrizes, a gente sabe muito bem a quem é que ele está ligado. Não é por acaso que caiu um clube que está a ser empurrado de qualquer maneira. Estamos fartos de ver isso. Se a coisa correr mal é preciso dar um empurrão. E então dá-se-lhe um empurrão. E ninguém já anda-se distraído, anda-se distraído com isto. Portanto, mais uma vergonha do futebol português, mas para eles pouco interessa. Interessa é ao fim do mês. E portanto continuámos para bingo. Sobre esse jogo, eu acho... Ontem por acaso pensei no assunto. Para o Benfica se calhar foi melhor o jogo, não durar os 90 minutos. Porque se não saia de lá, é morto. Aquilo em 8 minutos houve 4 entradas de Barre Pessegueiro. E é um árbitro novinho que não viu. Não viu. E podia ser muito mau. O jogo todo assim. Ainda lesionavam lá algum tipo influente do Benfica. Se calhar o Benfica não se pode queixar muito. Foi melhor assim. Moreno, deixa-me só dizer o seguinte. Anda muito agora... Durante esta semana vai haver toda a gente, uns comentadores, e nós também somos, vão andar a comentar porque é que o jogo foi adiado, que o Benfica vai ser beneficiado, porque só daqui a 2 meses vão jogar e tudo. E então o Sporting também tinha que jogar por 48 horas, o ano passado. Com o Famalicão, jogou 2 meses e meio depois. 2 meses e meio depois. Ninguém andou nas redes sociais, nem comentários na televisão, nem nada preocupado que o Sporting vai andar aqui a jogar e tudo e tal. É as leis que eles têm da FIFA, dos jogos da FIFA e tudo, e tem que atenuar isso. Bom, e vamos terminar este programa com o Boa Vista, que fez mais um milagre, porque isto é um milagre, estar a perder por 2 golos e no tempo de compensação conseguir empatar, embora à base de 2 penaltis que pelos vistos foram justos. Fernando Jorge, tu que és Boa Visteiro e Benfica também, o que é que tens a dizer desta proeza? No fundo foi uma proeza de Boa Vista. Ora bem, foi um jogo épico do Boa Vista, porque conseguiu, agora a gente chama épica, aquelas reparações a perder por 2-0 e 3 e tudo. Portanto, dá-se agora esse chavão. Pronto, tudo bem. O Boa Vista é a equipa sensação do campeonato. Tenho que dizer isto porque não há nenhuma equipa neste momento que consiga fazer ou igualar o fake do Boa Vista com as condições que o Boa Vista tem, que reuniu para ir para este campeonato, que é uma maratona. Porque o Boa Vista há 4 anos que não vai ao mercado, está a jogar com os miúdos todos. A maior parte das pessoas também sabem como são jogadores do Boa Vista. O Boa Vista entrou, enfim, a tentar defender o resultado. O Guimarães pouco jogou. Jogou muito mais na Conferência Liga do que jogou contra o Boa Vista. Andromoceu na segunda parte. O treinador, o Vassi, o Cristiano Vassi, está a fazer um excelente trabalho. Não assuí nenhum homem. Estou farto de dizer isso porque está a fazer um excelente trabalho. Não tem ovos para fazer omeletes. Portanto, não pode assuviar. Fez algumas alterações. E o Boa Vista na segunda parte tomou conta do jogo. Mais uma vez a arbitragem desta vez, marca dois pénaltis, inequívoros. Também era melhor se não os marcasse. Mas na primeira parte falhou. Quer o árbitro, quer o barbo, que aos 6 minutos o Granueva com uma entrada daquelas. O Guimarães tem que ficar a jogar com 10. E aí o Boa Vista, mesmo mais fraco, teoricamente, teoricamente, não e na prática, com o plantel do Guimarães que é mais substancial, o Boa Vista podia equilibrar um bocado. Tem um jogador a mais. E são novos e, pelo menos, esforçam-se. Ninguém pode acusar os jogadores da Boa Vista deles não darem mais. Eles dão tudo o que têm. E a mais não são obrigados, como se estão a dizer. Se não dão mais, é porque não sabem mais. Mas estão a fazer um grande esforço. E o problema é quando chegar a Janeiro, com a continuação dos jogos, eles vão ficar cansados e o Boa Vista não tem banco à altura para substituir aqui uns 4 ou 5. O Boa Vista também tem agora... Notou-se bem a diferença que é jogar com o Abascal. O Boa Vista, na semana passada, jogou sem decenha de três centrais. Sem centrais. Sem centrais. E o Abascal põe ali um certo respeito na equipa. E, portanto, mérito para o Boa Vista. Um ponto fundamental. Todos os pontos que o Boa Vista consiga ganhar fora e a milhar é bom. O Boa Vista tem que ter, pelo menos este ano, ou a equipa para não descer, fazer entre os 32 e 33 pontos. Porque eles vão andar ali, mais ou menos, quase todos na coisa. Foi excelente para o Boa Vista. E como somos uma rádio da cidade do Porto, não é? Ficamos muito felizes quando o Boa Vista pontua ou ganha os jogos, uma vez que a situação é mesmo dramática para os lados do Bença. E com esta lembrança do Boa Vista e de uma equipa aqui da cidade, nos despedimos com toda a amizade. Obrigado e boa semana para todos. Boa semana para todos.